Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lutar com o amor tal qual Confere em Deus Tudo vai mudar Francisco Sá vai melhorar Vamos lutar com o amor tal qual Francisco Cães Brasil, a união faz o pão Vamos ajudar os animais com fé em nosso coração Sonhar e acreditar Um dia vamos conquistar Clínica e canil pro bem O Andy também vem Confere em Deus Tudo vai mudar Francisco Sá vai melhorar Vamos lutar com o amor tal qual Camila e ó Ceb Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau